O SDT está, cadê? Cardano, o SDT está na Binance. Show de bola. Temos muito rabisqueira aqui, né? Muita rabisqueira nós temos aqui. Olha só, a gente tentou uma, duas, três, quatro, cinco vezes tentar sair desse triângulo descendente. A gente comentou sobre a possibilidade de bater 61.8 de Fibo, média de 200, você vê que confluiu 1,80, bateu. Voltou para esse triângulo, dá para ver esse triângulo aqui, deixa eu tirar esses quadrados, marcando as tentativas, falhas. Então você vê que a gente tentou esse triângulo e a gente falou, olha, nos próximos dias a gente está chegando no ápice desse triângulo. O que é o ápice? Cara, em algum momento ele estoura a tampa e ele vai romper para baixo ou para cima. Não vai ter jeito. De alguma forma ele vai tomar. Ele tentou nos últimos dias aqui romper para cima, não conseguiu, voltou. A gente falou da proximidade da média móvel de 50, que poderia ser uma resistência. Beleza, ele voltou, entrou aqui. E nos últimos quatro dias, é isso, quatro dias? A subida é de mais de 19%. Eu botei no título aí 16, mas ele chegou a bater 20%. Nesse momento, 2,29, está quase aqui na resistência dos 2,30, rompendo aqui 50% de FIBO, rompendo 21%, rompendo média de 50%. Show de bola, tá? Se a gente colocar aqui uma linha de onde ele bateu, a máxima de hoje, onde ele bateu, onde está? Quanta coisa no gráfico, né? Temos um suporte, que foi uma resistência, agora é um suporte, né? Agora é uma resistência, desculpa, foi um suporte, agora é uma resistência, ó. Aqui. Depois passou para cá. Olha quanto tempo aqui ele ficou nesse suporte resistência, ó. 2,30 dólares. E agora, o nosso objetivo aqui é romper esses 2,30 com alguma consistência, e próximo alvo seria 0% de FIBO, de expansão de FIBO, tá? Dessa FIBO aqui. Do Corona Crash, topo histórico anterior, bate o fundo 618 de FIBO, a gente joga aqui para ver aqui, tá? É isso que a gente fez? É isso que a gente fez. Ah, entendi. Então tá, então o nosso próximo alvo, topo histórico anterior, tá? Que é 0% de FIBO aqui, ó. Que a gente está falando de 2,50 dólares. Rompendo, claro, os 2,32 dólares, 2,30 dólares, que é o que está agora, 2,29, tá? E aí, próximo alvo, a gente tem um pouquinho aqui. Bom, eu vou tirar esse triângulo, vou deixar ele por enquanto. Vou deixar esse triângulo por enquanto, né? Vamos deixar esse triângulo por enquanto. Pode ser que ele volte, acho difícil. Pelo rompimento dos últimos três dias aqui, acho difícil. Podemos voltar aqui para a média de 50, fazer mais um teste na média de 50 para tentar voltar, romper esse valor de 2,30 e tentar buscar esse 0%, que é 2,50, topo histórico anterior, tá? Mercado está bem bullish, está bem bonito. Vamos ver o que acontece aqui nas próximas horas. Lembrando que essa resistência aqui, ela não é tão forte, tá, turma? Sabe por quê? Porque essa resistência aqui, que agora é uma resistência, tá? E ela foi um suporte em algum momento. Ela foi uma resistência, ela foi um valor, né? Uma zona de compras, uma zona de preços muito, muito eufórica. Então, ela sempre passou rasgando. Flau, 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 saiu rasgando. Ela saiu, ó, queimando. Ela saiu queimando, tá? Então, o que acontece? Não foi uma coisa construída. Ah, vamos lá, agora uma resistência, 2,50, pá, 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 3, pá. Não, foi uma coisa assim, ó. Ó, vai ter contrato inteligente, a galera saiu comprando. Compra, 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 compra. Pá, o negócio se arregaçou. Ih, não vai ter mais nada. Vende, aí todo mundo sai vendendo. Vende, 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 pá, arregaçou na venda, tá? Então, o que acontece? É uma zona de compra, barra venda, que a gente não tem muita experiência aqui. Foram poucos dias. Se a gente for parar pra ver, ó, aqui de 2,50 a 3 e pouco, cara, foram 15 dias aqui. O que mais? Vai, uns 20 dias. É de se considerar, mas é pouco tempo, né? Não foi uma coisa construída, né? Uma coisa diferente daqui. Olha quanto tempo a gente tem lateralizando aqui, ó. Olha nesse triângulo aqui. Olha quanto tempo lateralizando, né? Que confluindo aqui com o topo anterior, ó. Fibo, médias. Então, não, cara. Foi um negócio que rasgou e voltou. Então, vamos ficar bem ligado. Gostei que tomou a atitude. O triângulo tomou a atitude. Então, dá pra gente já quase desconsiderar esse triângulo descendente, tá? Formação, a continuidade do triângulo descendente. Ele rompeu pra cima, tá? Então, a gente pode considerar também isso aqui, ó. A gente pode considerar isso aqui, tá? E aí, ele rompe. Agora, ele vai pra cima. E vamos ver que bicho dá. Vamos esperar os próximos dias pra gente mexer nisso aqui. E vamos que vamos. Vamos esperar agora acima das principais médias. Média de 200, que ofereceu força de suporte aqui embaixo. Média de 21. Média de 50. Deixa o pau torar. Agora, 2 dólares e 28. Deixa o pau torar, tá? A gente já teve um triângulo descendente que rompeu pra cima. Mais um descendente que rompeu pra cima. Vamos que vamos. Deixa o pau torar. Deixa o pau torar aqui. A mesma coisa. Daria até pra ver aqui, ó. Deixa o pau torar. Vamos lá. Quem tem Cardano e não se desfez, vamos lá. Vamos tocar o pau. Marco Oliveira mandou cincão. Obrigado. Vai ser lançado agora em novembro. A Sunday Swap de Fai da Cardano. Show de bola. Show de bola. Ah, 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 ah. E aí, ah, 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 ah,